Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Anderson, meu filho. Animação por quê? Sextou! Sextou e sextou com qualidade. Sextou com aula de quem? De Pró Maria e Anderson. Cadê a animação, meu filho? Vamos lá? Amanhã, sábado. Depois vocês podem descansar. Não é isso? Vamos lá? Vamos, Anderson, para mais uma aula. A gente está pertinho da aula 100, da gente comemorar essa aula 100, né? Vamos lá? Nossa aula hoje, abri um slide aqui. Vamos lá? A aula de número 76. Hoje, dia 4 do mês 6 de 2021. Diferentes marcadores do tempo. Vocês já repararam que, inclusive, né? Nós colocamos sempre a data nos slides e que, às vezes, né? A gente fala assim, a data estava errada, aconteceu alguma coisa. Porque isso é muito importante para que você que está aí assistindo se situe e faça o quê? Olha, a atividade que meu professor está mandando e a atividade... E aqui a aula da Pró Maria com Anderson, não é isso? Isso é absurdamente importante. Então, o tempo, gente, está o tempo inteiro com a gente, né? No relógio, no amanhecer, no dormir. Olha, a mãe que fala assim, ó, está na hora de dormir. Olha, vim para casa, não tem mais tempo para ficar aí fora, não, quando podia, né? Porque agora não pode nem para fora. Então, vamos lá. Nossa área de conhecimento interdisciplinar nessa aula de hoje é matemática e ciências da natureza, né? Vamos lá, terceiro ano. O que será, Anderson, sobre o que vamos falar hoje em matemática? Temos aqui um relógio. Será que mais uma vez vamos falar, vamos falar sobre as horas? Eu acho que talvez. Quem sabe, porém, contudo, tô na dúvida. Vamos lá. As estações do ano são, vocês já sabem, não é isso? Primavera, verão, outono e inverno. Lembra que a PRO deixou, inclusive, uma atividade para vocês? Lembram? Eu tô lembrada. Que eu disse o quê? Olha, eu quero que vocês olhem aqui no Hemisfério Sul, que é o nosso, né? Quando é que começa a primavera? Quando é que ela termina? Quando é que começa o verão? Quando é que ele termina? E quando é que começa o outono? E quando é que ele termina? E quando começa o inverno? E quando é que ele termina? Porque a PRO deu uma dica. Colocou no Hemisfério Norte e deixou para que vocês fizessem atividade do Hemisfério Sul. Não foi isso? Então a PRO quer ver os resultados, né? Quer ver todo mundo aqui engajado, né? Nas aulas, participando, porque isso é muito importante para a gente, tá? É a nossa audiência, Anderson. Eles são a nossa audiência, né? Nosso esquema preferido aí de todos os dias. Bom, a nossa vida, né? Também é influenciada pelas estações do ano. Obviamente. Até porque quando a gente sai de casa, a depender de como está o clima lá fora, a gente vai o quê? Pensar. Pô, agora eu vou fazer o quê? Bom, uso um casaco, levo uma sombrinha, não levo, uso uma roupa mais leve. Como é que eu vou me vestir? Então a nossa vida é o quê? Influenciada diretamente pelas estações do ano, não é isso? Bom, por exemplo, as férias costumam ser no verão e podemos aproveitar para brincar o ar livre e a praia e a praça, não é isso? Já no inverno ficamos o quê? Bem agasalhados e queremos um bom chocolate quente, um café, tipo esse que a PRO está tomando aqui agora, né? Um café quentinho para poder o quê? Aquecer. Um chá, um leite. Bom, então as estações do ano, elas, na verdade, elas influenciam, né? O nosso dia a dia. Influencia a nossa roupa, influencia para onde a gente vai, não é isso? O que vamos fazer? Bom, cada estação do ano apresenta paisagens e características diferentes, não é isso? Inclusive a PRO falou aqui, que no Brasil nós não tínhamos as quatro estações bem definidas, que elas a gente parecia, né? O outono e a primavera, a gente não tem elas bem definidas como a gente tem no Emissário Norte, né? Ou em outros países. Bom, o que que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem muito, é bem característico do Brasil, o verão e o inverno. Então isso, a gente tem bem característico, a gente consegue identificar, não é isso? Bom, agora vamos aprender ainda mais sobre essas estações do ano, né? E aí, olha essa imagem aí, chuva, né? A gente vê essa paisagem aí, é uma mistura. É chuva? Tá chovendo na imagem, na pesquisa e tudo. É aquela chuvinha que vem no, na época de junho, aquela garoa, sabe? É, e aí percebam que mesmo com essa, com essa chuva bem fininha, a árvore ali atrás, ela já tá quase sem folha. Então seria bem que é uma mistura do inverno aí com outono. Isso é bem Brasil, a gente não consegue, na verdade, separar tão bem essas estações como em outros países. Bom, o Brasil é um país muito grande, né? E a maior parte deles é localizado num lugar onde o calor é muito intenso, principalmente pra gente que tá aqui na Bahia, que fica no Nordeste. Mas, você sabe explicar por que que a gente tá em um local tão quente? Vamos entender melhor sobre isso. É porque o quê? Nós estamos próximos do sol, os raios de sol, na verdade, pegam mais na gente. O que é que tá acontecendo? E aí a Pró trouxe essa imagem aqui, né? Do sertão, que aí o pessoal da zona rural, obviamente, talvez não encontre imagens tão semelhantes, mas essa ideia, no verão a gente vê muito isso, o mato bem acinzentado, essa imagem bem seca, e o que a gente encontra de verde aí na zona rural, né? Na época da seca, que são o quê? Os mandacarus, as palmas, os pés de... Pô, esqueci o nome daquela árvore, que ali fica verde, que tem os espinhos, não é melissa, é... Quando eu lembrar a Pró vai falar pra vocês. Mas é uma árvore que tem espinhos, que é característica, na verdade, do sertão. Falei também a pesquisa, porque fugiu agora da... Oi? Não, a palma parece o Mandacaru. É... Mas a Pró vai lembrar. Vamos lá. Como o nosso país é imenso, há locais, né? Onde o clima pode ser diferente. Então, o Brasil, ele é muito grande. Lembra daquela divisão de regiões que a Pró mostrou na semana passada? Pronto. Agora, para e pense, né? Essa divisão, o Brasil, ele é tão grande, que dentro daquela divisão ali, a gente vai conseguir, por região, ter até uma característica, né? Dessas estações melhor. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, o verão tende a ser muito quente. E ter chuvas, na verdade, muito fortes. A chuva, ela vem rápido, vem trovoada, relâmpago, e também ela vai embora rápido. Já o inverno, ele não costuma, ele costuma ser frio, mas não chuvoso. Não é isso? Bom, assim, você sabia que no Norte e no Nordeste, o clima é bem mais quente do que no Sul e no Sudeste do país? Por quê? No Sul e o Sudeste, eles já ficam o quê? Para a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o nosso amigo de volta. Cadê o Brasil? Aqui. Então, ó. Aqui. O Sul e o Sudeste, eles vão ficar... Ai, meu Deus, esse negócio de... Aqui. Aqui, tá vendo? Tá dando pra ver? Não, né, Anderson? Pronto. Aqui. Eles vão ficar nessa parte aqui de baixo. E aí, como eles ficam nessa parte aqui de baixo, o que é que acontece? Aqui acaba sendo o quê? Mais frio. Porque tá mais próximo de onde, de onde não recebe tanto... Tanta incidência de raios solares. Então, por isso que o Sul, ele é mais frio do que o Nordeste. Porque o Nordeste, ele recebe muito mais raios solares, tá? No Nordeste e no Norte, não encontramos o quê? O outono e a primavera. Já no Sul... Já botei para sua causa. O inverno é bem mais rigoroso e há locais em que a neve e as geadas ocorrem. A Pró colocou essa foto de gramado aqui, porque Anderson já foi lá, tá? Só para ele sentir saudade, pra gente poder abusar ele. Né? A carinha dele de saudade, gente. Então, gramado é uma cidade no Sul do Brasil e que tem o quê? Neve. Por quê? Porque lá no Sul, os raios solares, eles chegam o quê? Bem mais fracos do que aqui no Nordeste. Então, aqui no Nordeste é só calor pra nós e lá pra eles friam, tá? Bom, as estações do ano são um exemplo incrível, na verdade, né? De como a natureza e o planeta Terra tem uma organização complexa, né? E a Pró traz aqui, de novo, a divisão, né? Nas estações do ano. Outono, inverno, primavera, verão. Lembrando que nós temos que ir inverno e verão bem definidos. Outono e primavera, nem tanto assim, tá? O que não quer dizer que as árvores não percam as folhas, que as árvores não deem flores ou frutos. Tem sim, mas não tem essa característica de você, ai, tô passando na rua e tá tudo tão florido, aquele negócio bem filme, sabe? Não. Ai, agora é só a época que vai dar frutos, até porque no Brasil, por ser um país tropical, as frutas dão em vários períodos do ano. Então, tipo, agora é um período de uma fruta, né? Acho que jaca. No final do ano, temos aí caju, manga, e aí as frutas, na verdade, elas acabam que meio que dando quase que o ano inteiro por ser um país tropical, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Vamos lá. A cada três meses, a paisagem muda significativamente e para nossa surpresa, quase nunca conseguimos definir só olhando quando uma estação acaba e outra começa. Então, só de olhar na rua e digo, hum, já sei. Verão. Uh, já sei. Inverno. Não, a gente precisa, né? Desse, ó, aqui agora tá começando isso, tá terminando isso. Porque só de olhar, né? A gente não consegue identificar. É por isso, né? Que foram convencionadas as datas para cada mudança. Porque o homem não tem como saber. Eu tô sentindo, Anderson, que hoje acabou a primavera e tá começando o verão. Não, a gente não tem como. A gente precisa dessas datas especificadas. Assim como também a gente aprende, sabe o que, Anderson? As datas o que? Comemorativas, né? O aniversário. A gente tem várias datas aí comemorativas durante o ano. Certo? E que isso é possível porque, Anderson? Porque temos o calendário. Sem o calendário a gente não iria conseguir. Então aí a gente tem um relógio, que é importante para o tempo. A gente tem um calendário. Não é isso? Bom, você, algum dia, né? Você já se perguntou como foi feito o calendário? Você já se perguntou como foi feito? Por que que os meses possuem 30 ou 31 dias com exceção de fevereiro? Como foram escolhidos os nomes dos meses? Você já parou para pensar nisso? O que você acha de conhecer um pouco mais sobre a história do calendário? Então fica aí as curiosidades, né? Deixadas pela PRO e por Anderson. Primeiro, você já conseguiu, já sabe como é que foi feito o calendário? Nosso calendário gregoriano que a PRO falou. Por que será que tem esse nome de calendário gregoriano, gente? E aí? Por que que os meses têm 30 ou 31 dias? Por que que fevereiro tem 28 e às vezes 29? E o nome dos meses, como é que eles foram escolhidos? E aí? Bom, você já parou para pensar nisso? Se não parou, a hora é agora. Vamos pensar nessas informações que a PRO está passando para vocês. Nesses questionamentos, na verdade. E aí, a gente, vocês já vão ter esse tempinho aí para pesquisar. Tá? Bom, existem vários tipos de calendário. De vários povos, né? E épocas. Cada um deles possui uma história e significado. E aí, lembra que a PRO trouxe aqui em uma das aulas um calendário maia. E aí tem o calendário maia, o calendário asteca, o nosso gregoriano. Tem outros tipos de calendário. Inclusive, esse que tá aí na imagem, esse aqui, que é o calendário chinês. Que aí ele traz animais. E aí é o ano do boi, o ano da cobra, o ano do galo, o ano do macaco. Então, eles possuem um calendário diferente do nosso. Se fôssemos falar de cada um deles aqui, passaríamos muito tempo falando. Então, falaremos dos mais importantes e que deram origem ao nosso atual calendário. Que é o calendário o quê? Gregoriano. Bom, além do calendário, temos a indicação dos dias, né? Através do calendário, desculpa. Através do calendário, temos a indicação dos dias da semana e os meses do ano. Então, olha aqui esse calendário. Aqui ele tem o quê? O nome de janeiro. Aqui ele tem o ano. 2013. E tem aqui domingo. Lembra que a Pró falou que domingo era o primeiro dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui, por ser janeiro, que é o mês do quê? De 31. Então, ó, ele está dividido. E aqui embaixo tem o quê? As luas. Não é isso? As luas. Vamos lá. Bom, ele é importante, né? O calendário, no caso, porque nos ajuda a organizar as atividades que temos que realizar ao longo dos dias e dos meses do ano. Nos orienta sobre quais serão os feriados do ano. Tipo esse que aconteceu ontem, não foi isso? O dia que começa as férias e o retorno às aulas. Ah, e ainda mais importante, ajuda a saber quanto tempo falta para o dia do seu aniversário. Então, tudo isso é o quê? Muito importante. A gente consegue tudo isso através do calendário. Bom, o que foi que aprendemos hoje? Não foi isso? Primeiro, vamos lá, Andressa, para o nosso questionário. O que foi que você aprendeu hoje, Anderson? Primeiro, aprendemos que um ano, né? Possui 365 dias e esses dias são divididos em quantos meses? Doze meses, certo? Pronto. Aprendemos também que o seguinte, que a cada quatro anos, o ano ganha um dia a mais aonde em fevereiro. E de onde é que vem esse um dia? Lembra que a prova falou que o ano ele tem 365 dias e seis horas, não é isso? Então, a gente irá fazer o quê? Seis mais seis, Anderson, eu tenho seis. Vou somar mais seis, né? Isso, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, de dois anos. Aí eu tenho o terceiro ano, mais seis, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Quarto ano agora, mais seis, né? Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro horas formam o quê? Um dia. Então, por isso que a cada quatro anos, temos um dia a mais lá em fevereiro. Bom, os meses possuem trinta ou trinta e um dias, mas fevereiro possui vinte e oito ou vinte e nove, como a Pro acabou de explicar. O mês, ele é dividido em semanas, não é isso? A semana que começa no domingo e termina no sábado. Cada semana possui sete dias. Quem são esses dias? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ou seja, sete dias, né? Bom, um dia também possui o quê? Vinte e quatro horas. E essas vinte e quatro horas, elas são divididas em dia e noite. E uma hora, ela vai possuir o quê? Sessenta minutos. Sessenta minutinhos. E um minuto vai possuir o quê? Sessenta segundos. E pra entender essa divisão das horas, olha quem a Pro trouxe. Lembra que a gente fez esse reloginho? Pronto. Aproveito até aqui pra vocês, olha. Pronto, tá enquadrado direitinho, tá? Lembra que a Pro dividiu o relógio? Ó, ela veio aqui, não é isso? Ó, um, uma hora, duas, três, quatro, cinco, seis, aí ela continua. Sete, oito, nove, dez, onze. Então, o que foi que a Pro fez aqui? Ela dividiu, né, o relógio dela em doze. Então, esse ponteiro pequeno aqui, ele vai dar a volta o quê? Ó, ele vai passar por cada um desses números duas vezes. Lembra aqui que a Pro escreveu, ó? Olhem aqui. Hora e o quê? Qual foi o outro ponteirinho? Foi o que a Pro escreveu? Minuto. Então, temos aqui o quê? Hora e minuto, não foi isso? Pronto. Quando o ponteirinho pequeno, ele está no número, no caso aqui, eu vou colocar aqui no número dois, certo? No caso aqui, ele está o ponteiro pequeno, que é o quê? Da hora. Eu vou obedecer o primeiro número, que é o número o quê? Dois, não é isso? O número dois, ó. Dois. Mas o meu ponteiro grande, ele está girando. Vamos imaginar que ele parou aqui. Parou aonde? No... Vamos botar aqui no número quatro. Pronto. O ponteiro grande, como ele é grande, olha, percebam que a Pro colocou para ele cobrir o número quatro. Qual é o outro número que tem aqui, que a Pro colocou? Vinte. Olha o número. Vinte. Então, são duas horas e vinte minutos. Ó, Pro, como assim esses vinte minutos surgiram aí? A Pro pegou os sessenta minutos, não é isso? Ó, e dividiu nesse relógio inteiro. O que foi que ela fez? Ó, ela foi dividindo. Dividindo. Quando ela dividiu nesses espaços, ficou que cada espacinho desse aqui ficou com cinco minutos. E aí ela foi, ó. Cinco mais cinco, dez. Aí ela colocou mais cinco, deu quinze. E aí ela chegou aqui no quatro, ó, e colocou o quê? O vinte. E vamos olhando aqui? Ó, o primeiro. Ops. Dez. Depois o quê? Ó, cinco. Dez. Quinze. Vinte. Aí aqui no número cinco, ó, gente. Vinte e cinco. Aí depois vem. Trinta. Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta e cinco. Até chegar no doze que a Pro não colocou. Porque a gente não fala uma hora e sessenta minutos. Uma hora com mais sessenta minutos, que é uma hora, vai ser o quê? Duas horas. Certo? Então, por isso que a Pro pediu que você fizesse esse relógio. Porque é só o quê? Escrever exatamente o que a Pro colocou aqui e ir mudando o quê? Os ponteiros. Olha. Minuto. Hora. Lembrando que o ponteiro maior sempre vai falar o quê? O número maior. E o ponteiro menor, que é o de hora, vai falar o número menor. Ó. Aprenderam? Pronto. Eu quero todo mundo exercitando isso aí em casa. E tentando, né? Construir esse relógio. Não conseguiu? Pede ajuda a um adulto, que eu tenho certeza que vocês juntinhos vão conseguir. Tentem aprender as horas, porque quando vocês chegarem na sala de aula, eu quero todo mundo arrasando. Sabendo tudo sobre calendário e tudo sobre as horas. Não importa se o relógio é digital ou analógico, né? Que é esse relógio de ponteiro aí que vocês conhecem. Tá? Vamos. Ah, sim! Temos beijos. Deixa eu tirar o slide aqui. Vou para os beijos. Cadê o slide para sair? Aê! Beijo para o núcleo agrário, né? Oliveira Melo. De Oliveira Melo. Que é em Puaçu. Maria da Graça Mendonça, que fica em Ticuaro Sul, né? Rui Nunes, que fica em Maria Quitéria. Isso, né? Ah, um beijo também para o Francisco Martins, né? A escola lá que eu fui estagiária, né? Quando eu ainda estudava. Um beijo para os professores do Francisco Martins. E para o colégio Anício Pereira Bernardes, lá na Matinha, que eu também fui estagiária, gente. Um beijo para vocês, né? E vamos aos nossos avisos, Anderson. Cadê o slide? Aê! Lava a mão. Use álcool em gel. Ah, Anderson, essa cara não é de quem ganha na Mega Sena, não. Pois é. Tá ganhando do álcool para poder fazer propaganda e tacar essa cara? Lave a mão, ó. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Usem álcool em gel. Anderson, aí. Super. Né? Fazendo a sua higienização das mãos. Usem máscara. Respeito e distanciamento social. E um beijo da Pramaria para vocês. E um beijo de Anderson, tá? Até a nossa próxima semana. E aí, alguém consegue chutar qual o tema da nossa próxima semana? Ó. Segredo e até lá. E aí, alguém consegue chutar qual o tema da nossa próxima semana?